Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda tem tentado, desde o início do debate do orçamento, tentar colar as minhas posições como as posições em matéria orçamental, relativamente a este orçamento, como as posições da direita. E falo de forma, tento agarrar as frases, tento criar esse simbolismo, como se a minha visão fosse semelhante àquela visão que, em uma hora, orientou a política económica no nosso país. Sra. Deputada, Sra. Deputada não consegue escapar a uma evidência. É que este não é, em lado nenhum do mundo, um orçamento de austeridade. Agora, a Sra. Deputada, de certa forma, o Bloco, cai um pouco na mesma situação da iniciativa liberal. Enquanto a iniciativa liberal, para qualquer problema do mundo, a única resposta que tem é baixar impostos, baixar impostos, baixar impostos, a Sra. Deputada, para qualquer problema do país, é aumenta a despesa, aumenta a despesa, aumenta a despesa. Nós não estamos, e a Sra. Deputada sabe muito bem, como é uma economista estudiosa e com obra publicada, é que nós não estamos numa crise de procura. Nós não estamos numa crise que exija mais despesa orçamental e que exija uma maior diminuição das taxas de juros. Não é essa a natureza da nossa crise. Nós estamos perante um choque brutal do ponto de vista da oferta, do que é o aumento dos preços dos fatores de produção, que não se resolvem com mais despesa orçamental e com uma diminuição dos juros na política monetária. A Sra. Deputada sabe isso. Não vale a pena. E, por isso, encontrar com uma resposta de que encontraríamos nesta frente, com outra política, com outra orientação, não seria, não é, obviamente, a resposta adequada. Mas o que eu queria, talvez, aqui sublinhar mais, é que eu creio que é hoje uma evidência para todos, pelo giz para a Sra. Deputada não será, mas eu creio que é uma evidência hoje para todos que nós estamos a assistir ao início de uma nova fase única na última década, talvez um pouco mais na última década, do que pode ser, do que será, um movimento de subida das taxas de juros. Num contexto em que nós temos um país que tem a dívida pública que tem, que tem a dívida privada empresarial que tem, e que tem a dívida das famílias, nomeadamente por vida, os créditos à habitação que tem, não me custa nada antecipar o debate com a Sra. Deputada, quando aqui estivermos no debate do próximo Orçamento de Estado, em Outubro deste ano, com a Sra. Deputada a vir clamar como é que o Ministro das Finanças, porque é que não faz apoio mais para fazer frente à nova situação. Já foi pré-anunciado esse aumento das taxas de juros, mas a Sra. Deputada sabe que isto vai ter reflexo. E por isso, como é que se pode defender que um país que tem a nossa dívida, que tem o nosso déficit, que não procura minimizar o impacto de aumento de juros sobre os rendimentos das famílias e sobre o poder de compra das famílias, não por nenhum fetiche ideológico que a Sra. Deputada sabe que não partilho, não por nenhuma atitude de insensibilidade política ou social, mas simplesmente como forma de proteção dos mais desfavorecidos e daqueles que têm rendimentos e que vivem e que necessitam do crédito como forma também de comportar os seus rendimentos. Eles são os mais atingidos pelo aumento das taxas de juros. Não serão todos. Não serão todas as classes médias que serão atingidas. E por isso, aquilo que nós estamos a fazer não tem nenhum, por mais que o Bloco tente caricaturar a posição do Governo sobre isso, não terá sucesso sequer pela objetividade do que é que é o orçamento de Estado, mas também pela profunda convicção que tenho na defesa que faço do orçamento e desta orientação política, porque trata-se não só de proteger o presente, mas também de prevenir o futuro, de prevenir o futuro, aliás, um futuro que está com riscos, que nos estão no horizonte. Podemos dizer, bom, mas eles não se concretizarão. Bom, se eles não se concretizaram, cá estaremos, satisfeitos ficaremos todos porque eles não se concretizarem. Mas se se concretizarem, ficarei com o sentimento de que nós fizemos o que podíamos fazer para atenuar os seus impactos. Relativamente às questões dos regimes fiscais, eu acho que nós temos que primar os nossos regimes, naturalmente por um sentido da sua justiça, temos que os orientar por um sentido da sua eficácia e por isso os regimes estão em avaliação, nomeadamente o regime que a senhora deputada referiu e fazermos as alterações que se tornem necessárias. Agora, não caio, seria um erro para um país com a dimensão de Portugal, com a falta de instrumentos que tem do ponto de vista da sua política, abdicar de um instrumento que é utilizado por outros países, nomeadamente os instrumentos de natureza fiscal, porque, convenhamos, eu ainda sou daquela escola que sabe que 50% de zero é zero e por isso a vida é assim e por isso aquilo que se considera a despesa fiscal é uma despesa fiscal que é calculada na base de uma tributação expectável perante uma realidade que é que hoje existe quando não é essa tributação existente. por isso não é o cálculo de dizer qual era a receita se a tributação fosse outra. É porque se a tributação fosse outra de certeza também que os números dos beneficiários certamente aqui não seriam os mesmos e por isso sem 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 retirar o facto de todos os regimes estarem neste caso este em particular está a ser avaliado e poder ser avaliado daquilo que a Sra. Deputada referiu também com o realismo relativamente àquilo que ele significa. Muito obrigado. Muito obrigado Sr. Ministro. Novamente a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortaga. Faça a favor. O Sr. Ministro lembra-se da pergunta que eu lhe fiz? Só lhe fiz uma pergunta. O Sr. Ministro lembra-se de qual era? A pergunta da Sra. Deputada foi a palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Deputada, lembro-me da sua pergunta e lembro-me das suas considerações que foram vastíssimas que também permitem ter um comentário. Sr. Deputada, eu relativamente à tributação das empresas petrolíferas já tive a ocasião de afirmar que nós temos que estudar os modelos com atenção para sermos eficazes relativamente às medidas que tomamos. A Sra. Deputada decidiu eleger o caso italiano como um caso de uma boa prática. Pois eu elejo aliás o caso italiano como um caso que me levanta sérias dúvidas sobre a prática. Se a Sra. Deputada tivesse lido a segunda página e não só o título da notícia da taxação italiana a taxação italiana foi contornada no primeiro mês da sua aplicação e tem uma receita estimada de 10 milhões de euros. Ora, convenhamos para a escala do setor energético italiano com o setor energético português nós estaríamos a falar com qualquer coisa inferior a um milhão de euros em Portugal. Se eu desse ao trabalho de fazer uma taxa para depois no final de tudo cobrar um milhão de euros eu tenho a certeza que a Sra. Deputada subiria àquela bancada e tentaria e diria provavelmente com razão ridicularizar a iniciativa do Governo relativamente a esta matéria e por isso para esse contributo não dou nem faço e é por essa razão que a Sra. Deputada não encontrará aliás países que estejam a aplicar com eficácia. Muito obrigado. Obrigado.